Eu falei, Senhor, perdoa-me, que eu sou uma mulher de lábios impuros. Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa por tanto reclamar, por mais que eu tenha o costume de agradecer por tudo, até pela água que eu bebo, mas, Senhor, eu reclamo, nós somos um povo que reclama, nós somos um povo murmurador, aí a gente pede, mesmo profeta falando que eu ia receber uma causa, que eu ia receber um carro, que eu ia mudar de serviço, que eu ia virar gerente, que o meu negócio ia dar certo, o seu negócio vai dar certo, mas você vai dar mais duro. Amém, glória a Deus. Lógico que vai dar tudo certo para você, porque o eu sou não mudou, o meu pai é o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é o problema? Eles achavam, eles consideravam o Deus de Moisés, nunca consideraram ele como o meu Deus, o meu pai, nunca viram ele assim. Moisés, vai reclamar do seu Deus, não era o Deus de Moisés, era o Deus deles. Claro Deus, Aleluia. Não é o Deus de Temprego aqui? Não é o Deus do Faça Paulo? Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Não é o Deus que chamaram a Marluza? É o seu Deus, igreja. Glória a Deus. É o seu Deus. Eita glória. E aí, acontece algo que me deixou. Ai, aleluia. Sinta, glória. Aleluia, Deus. A missionária não bate, eu sou por amor. Não, aleluia. Não, aleluia. Mas, o papai é por amor. Mas, sabe quando ele sente saudade dos teus filhos? Sabe quando ele está com saudade dos filhos dele chegar e abraçar ele? E chegar lá pertinho e fazer assim? Pare. Para custar o papai. Eu sou aquela filha daquelas chatas, sabe? Eu sou daquelas que... Não vou falar não, não tem ninguém. Sabe daquelas filhas que escoram toda hora e ficam... Sabe daquelas filhas que escoram toda hora assim? É, 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 é igual. Sabe daquelas filhas que escoram toda hora assim? Sabe daquelas filhas que escoram toda hora assim? Sabe daquelas filhas desse jeito? Sabe daquelas filhas desse jeito? Sabe daquelas filhas do 32? Acontece algo? O pai manda o quê? Ab um mar vermelho. Primeiro o pai dá a promessa. O pai várias vezes aqui, o pai confirma a promessa Confirma, mesmo o povo não merecendo O pai confirma a promessa O povo errando, o pai confirma a promessa Coração apertado, confirma a promessa E aí, o pai continua alimentando aquele povo E aí acontece algo Moisés sobe a monte Pra se separar, o senhor Moisés, eu te quero separar comigo E ali o senhor prepara Moisés, prepara tudo o que ele quer Pra continuar com o povo E de repente Em Êxodo 32 Acontece esse clube Mas vendo Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte Acercou-se de Arão e disse-lhe Levanta-te Fazemos deuses que vão adiante de nós Pois, quanto a este, Moisés O homem que nos tirou do Egito Já não sabemos mais que será sucedido Disse-lhe Arão Tirai as argolas de ouro das As argolas de ouro das orelhas De vossas mulheres Vossos filhos e filhas E trazei Então, todo o povo tirou das orelhas As argolas e as trouxe a Arão Este, recebendo o aná Trabalhou o ouro com o curio e fez dele um Exemplo Fundido E aqui São estes, ó Israel Os teus deuses E te tiraram da terra Que te tiraram da terra do Egito Arão vendo isso Edificou um altar diante deles E apregoando disse Amanhã terá festa ao Senhor No dia seguinte Madrugaram E ofereceram holocaustos E trouxeram ofertas pacíficas E o povo assentou-se Para comer e beber E levantou-se para Divertir E assim acontece até nos dias de hoje Mas aí acrescentando Diz de Valusa Como diz o pastor Daniel Acrescentando o Diz de Valusa Até os dias de hoje Quando é festa Ninguém cochila Ninguém entra na hora de ir embora Ninguém reclama Ninguém olha para o relógio Mas quando é na igreja Na palavra O povo arruma um desespero Não é que é demais Mas não são problemas Sabe o que acontece? O Espírito Santo não tem mais liberdade No meu tempo Pastor Paulo Pastora O Espírito Santo tinha liberdade O Espírito Santo Não era limitado com o relógio Não, não é pastora Pastora Nosso tempo não era limitado com o relógio Tinha hora de ir embora Tinha hora para começar Mas para acabar Tinha não O Espírito Santo Ele tinha uma liberdade sobrenatural E ninguém levantava para ir embora Sabe o que? Tem gente que levanta para ir embora Sabe para que? Para fazer nada Eu tinha que ir embora até 3 horas da manhã Ou fazer vigília E eu vou te falar uma coisa Não é desculpa de menino Não, tá? Meus filhos crescendo em vigília Não é desculpa de menino Aí Crescendo, crescendo Não é desculpa de menino não Não é, Mário? É Mário crescendo em vigília Thaís A Estéia agora Não é desculpa não A gente crescia desse jeito E a gente participava A gente cultuava Era gostoso demais Era uma maravilha Eu estou falando os que eu conheço Para não Então Era uma coisa muito gostosa Igreja Vamos voltar Voltar ao primeiro amor Sabe o que esse povo fez? Eles se corromperam Moisés se corromperam O que só? 40? Dias 40 Noites Quando Moisés desce O povo está em festa Mas aí eu quero te dizer uma coisa Teve alguém Josué Teve alguém Que acalmou Moisés Teve alguém Que dobrou o joelho com ele Amém Teve alguém Teve alguém Que era jovem E também Por isso eu digo Jovens É uma escolha Glória Jovens Dá para viver com Cristo Dá para não se corromper E viver uma vida feliz Dá para festejar Com Cristo Sem fazer bezerro de ouro O bezerro de ouro Gente É tudo que te impede De chegar até Deus Esse povo Ficou só um pouquinho Sem um pastor perto Seu sacerdote Seu profeta ali perto Ficar cutucando Sabe? Não precisa a gente ficar cutucando O povo Olha Você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo Tem uma hora Que não vai ter ninguém Perto de você Que não vai ter ninguém Para o seu lado E você vai precisar Caminhar Tem uma hora Que você vai ter que Tomar suas próprias decisões E é nessa hora É nesse momento Que você vai precisar Do papai É nessa hora Que você vai ter que Criar intimidade Com ele É nessa hora Que não vai ter outra saída Não adianta culpar Pastor Não adianta culpar O irmão que anda com você Não adianta você fazer nada E culpar ninguém É nessa hora Que você É responsável Pelas suas atitudes É nessa hora Porque aquilo que você fizer É anotado na sua conta Glória Não anota na conta Do irmão Anota na sua E eu quero com isso Dizer para você Por que Que eu quero só ler Essa passagem Para a gente Fazer algo aqui O que eu li Do bezerro Não só do bezerro Você vai ler Em Atos Sete Vocês vão ler Mas pode falar No altar Se vocês quiserem Depois Atos sete Quarenta Atos sete Quarenta E até o quarenta e dois Que fala Algo mais forte ainda Eu queria ter falado Mas Ele me levou A falar outras coisas E ele sabe Vou ter lei Dizendo Arão Dizendo Arão Fazemos Deuses Que vão Adiante de nós Que eu não posso Ter tudo Porque Quanto a este Moisés Que me tirou Da terra do Egito Não sabemos Mais o que aconteceu A mesma coisa É só sendo Retratado No novo Testamento Por que Que eu estou lendo Porque tem gente Que é Contra Sabe Parece que tem um Controzinho Do novo Do Velho Testamento Fala Sabe Eu vivi isso Então eu gosto De trazer No novo Testamento Se está no Novo Testamento É porque Até os dias De hoje De hoje A gente precisa Vigiar Nesse Tem algo Até mais Profundo Aqui Naqueles dias De 41 Fizeram Bezerra de ouro Ofereceram Sacrifício Ao ídolo Alegrando-se Com obras Das suas mãos 42 Deu Mas Deus Se afastou E os entregou Ao culto Da milícia celestial Como está escrito No livro dos profetas Isso aqui Eu quero A igreja Vou botar só uma palinha Para a gente Terminar Ó casa de Israel Porventura Me oferecestes Vítimas E sacrifícios No deserto Pelo espaço De 40 anos E acaso Não levantaste O tabernáculo De Moloque E a estrela Do Deus Renfam Figuras Que fizestes Para adorar Por isso Vos Desterrareis Para além Da Babilônia Aqui já seria Uma outra administração Mas por que Que eu estou trazendo ali Porque São Deuses Que reinam até hoje São Deuses Que a gente tem Que estar orando Para estar quebrando São Deuses Adorados Aí pelo mundo Mas nós Que servimos A um Deus E atos E aí